Boa noite. Tenho estado convosco em cada noite de Natal dos últimos oito anos. Ao longo destes anos, partilhámos momentos muito diversos. Momentos de profunda tristeza e de enorme incerteza. Mas também momentos de esperança e de grande alegria. Em todos estes momentos, mesmo nos dias mais difíceis, procurei sempre transmitir-vos confiança. Confiança em vós. Confiança na nossa capacidade coletiva. Confiança em Portugal. Estes oito anos provaram que tinha boas razões para confiar no nosso país. Juntos vencemos as angústias da pandemia. Juntos temos garantido que a tragédia dos incêndios de 2017 não se repete. Juntos temos conseguido mais e melhor emprego. Diminuímos a pobreza e reduzimos as desigualdades. Recuperámos a tranquilidade no dia-a-dia das famílias. Juntos temos atraído mais investimento das empresas e conquistado mais exportações. Reposámos direitos e equilibrámos as contas públicas. Juntos ultrapassámos dificuldades. E juntos construímos um país melhor. Mesmo num momento de balanço, sei que a prioridade dos portugueses é o futuro. Mas sei, sobretudo, que não nos damos por satisfeitos. Não desistimos de continuar a melhorar o que há que melhorar. De fazer o que está por fazer. De sonhar e continuar a construir um país melhor. Há problemas que ainda temos que ultrapassar? Claro que sim. E terá de haver sempre força e determinação para os enfrentar. Mas temos muito trabalho em curso que não podemos parar. Perante as adversidades, temos o dever de ser persistentes e de nunca desistir. E é por isso que a mensagem que eu vos quero deixar é, mais uma vez, uma mensagem de confiança. De confiança em nós, portugueses. De confiança em Portugal, o nosso país. Quero mesmo olhar para o nosso futuro e dizer-vos porque é que podemos confiar que Portugal está preparado para vencer os grandes desafios que enfrentamos. Diria três razões fundamentais. A mais importante, finalmente o nosso nível de qualificações aproxima-se dos melhores padrões europeus. Recuperámos um déficit que tinha séculos. E esta recuperação deve-se ao extraordinário esforço das famílias, dos jovens e, de forma persistente, das políticas públicas nas últimas duas décadas. Os resultados são claros. Enquanto o abandono escolar precoce caiu para valores claramente abaixo da média europeia, o número de jovens no ensino superior ultrapassou essa média europeia. No conjunto da população ativa, em duas décadas, triplicámos o número das pessoas que concluíram o ensino secundário. E é esta mudança estrutural na nossa sociedade que nos permite ter um novo modelo de desenvolvimento, assente no conhecimento, na inovação e como com um modelo do passado, de baixos salários, abrindo-se perspetivas de empregos com futuro para as novas gerações. Por outro lado, combater as alterações climáticas é o maior desafio da nossa geração. E Portugal é o país da União Europeia em melhores condições para alcançar a neutralidade carbónica até 2045. Até outubro deste ano, 63% da eletricidade que consumimos teve origem em fontes renováveis. Este valor será de 80% até 2026. Para Portugal, o investimento na transição energética, para além do dever de contribuir para salvar a humanidade, é também uma extraordinária oportunidade económica, de criação de emprego, de valorização de recursos naturais e de substituir importações por exportações. Por fim, Portugal conseguiu libertar-se de décadas de crónicos déficits orçamentais. Foi essa libertação que nos tem permitido reduzir a nossa dívida pública. Mas fizemos-no com base no crescimento económico, na valorização dos rendimentos daqueles que trabalham e daqueles que vivem das suas pensões. Termos menos dívida significa maior credibilidade externa. Mas significa, acima de tudo, maior liberdade para os portugueses. A liberdade de escolher como utilizar o que se poupa no serviço da dívida. A liberdade de escolher em que áreas desejamos mais investimento ou em que termos defendemos menos impostos. A liberdade de escolher o caminho que juntos vamos percorrer. E é porque temos mais liberdade para decidir. Porque estamos mais bem preparados para enfrentar o maior desafio da humanidade. Porque temos uma sociedade mais qualificada e inovadora. Por tudo isto, podemos continuar a ter confiança no nosso futuro. A confiança de que vamos continuar a convergir com os países mais desenvolvidos da União Europeia, como voltou a acontecer nos últimos anos. E é juntos que somos capazes de ir mais além e de fazer mais e melhor. Nestes oito anos em que tive a oportunidade de conhecer ainda melhor os portugueses e Portugal, só reforcei a minha confiança na nossa pátria. E é com esta confiança reforçada em cada um de vós, na nossa capacidade coletiva, em Portugal, que me despeço, desejando um feliz Natal, um excelente ano de 2024 e a certeza do que os portugueses continuarão a fazer de cada ano novo, um ano ainda melhor.